Olá, muito boa noite. Boa noite, seja bem-vindo ao Rede TV News. Presidente Jair Bolsonaro diz que está preocupado com o atual cenário político do país. Hoje ele participou da Marcha para Jesus em Balneário Camboriú, em Santa Catarina. O evento foi realizado na parte estendida da praia de Balneário. Essa foi a terceira vez que o presidente participou da Marcha para Jesus. Na última terça-feira, ele esteve em Curitiba e, em maio, em Manaus. O encontro de hoje reuniu mais de 50 mil pessoas. No discurso, Bolsonaro afirmou que sua chegada à presidência da República despertou aqueles que estavam acostumados a ver a troca de governos e nenhuma mudança no país. E que, cada vez mais, percebe que conta com um exército de quase 200 milhões de pessoas. Bolsonaro disse também que a sociedade precisa ficar atenta às manobras políticas em curso no país. O presidente afirmou que pessoas que se dizem donas da verdade o acusam de fazer coisas que elas fazem. É uma luta do bem contra o mal. A minha chegada à Brasília tirou da zona de conforto quem queria o mal do nosso país. Solapam a nossa democracia. Nos acusam do que eles verdadeiramente são. Cada um de nós deve conversar com quem está ao seu lado, fora de casa, e por vezes que trabalham na nossa casa, para que ele seja esclarecido do que vem acontecendo. E o ex-governador de São Paulo, João Dória, está na Inglaterra, onde participa do Brasil Fórum UK. O evento, promovido por empresários e estudantes brasileiros que vivem no país, é realizado na Universidade de Oxford. Participantes do poder público, da iniciativa privada, da sociedade civil e da academia, debatem questões que envolvem o Brasil e também tratam das relações do país com a Inglaterra. Este ano, vão ser discutidos assuntos como qualidade de vida, saúde e o enfrentamento de pandemias. O encontro termina amanhã. A Anvisa determinou o recolhimento de alguns lotes de medicamentos que contêm losartana. Eles são usados para tratar a hipertensão. A recomendação aos pacientes é continuar com o tratamento e procurar orientação médica. A losartana é um dos medicamentos mais usados no Brasil para tratar a hipertensão arterial e insuficiência cardíaca. A interdição de diversos lotes do remédio de fabricantes diferentes, feita pela Anvisa de forma preventiva nesta semana, pegou a sociedade médica de surpresa. Sempre que uma medicação é descontinuada, é retirada do mercado, ela realmente mexe um pouco, tanto com a gente, com os médicos, como com os pacientes. que acabam ficando apreensivos. Segundo a agência, foi detectada uma impureza acima do tolerado em determinados lotes. A Anvisa, por uma medida de precaução e de prevenção, está recolhendo os lotes dos produtos que estão com essa impureza acima da permitida como segura. É uma impureza que é formada durante a síntese, ou seja, durante a fabricação da losartana. E, portanto, os fabricantes já estão trabalhando e já estão adequando os seus produtos para poder fabricar novos produtos sem essa impureza. A orientação da Anvisa é que se você faz o uso do remédio de forma contínua, é para continuar com o tratamento, porque interrompê-lo pode ser pior que os efeitos adversos. Não é que a pessoa, se ela tomar mais um comprimido, ela vai ter câncer. Não tem nada a ver isso. A pessoa tem que continuar o seu tratamento. Se ela parar de tomar a losartana da noite para o dia, assim, e não tiver nenhuma orientação para ter uma substituição, ela pode ter uma crise hipertensiva que aumenta o risco de infarto, de AVC e de outras complicações graves. Então, o que ela tem que fazer? Ela continue tomando o remédio dela e entre em contato com o médico dela, ou passe em um cardiologista, etc., que vai fazer a substituição adequada. É o que vai fazer essa dona de casa. Ela toma o remédio para hipertensão há seis anos e vai continuar com o tratamento até retornar ao médico. Eu fiquei, sim, me assustada, mas como eu não estava tendo nenhum tipo de problema, né, então fiquei em paz. Mas eu falei com a minha agente de saúde e vou marcar retorno na segunda-feira. Aí o médico vai falar se eu continuo tomando esse, né, ou se a gente troca. Ainda segundo a agência, o medicamento é seguro e eficaz. Outros lotes de losartana, que não foram impactados pela medida, continuam disponíveis nas farmácias. O paciente, ele pode sim consultar o site da Anvisa, verificar que determinadas empresas e determinados lotes foram recolhidos, mas há outros lotes disponíveis no mercado para que ele possa fazer a troca dessa medicação. O Rede TV News faz uma pausa de apenas 30 segundinhos. Fique com a gente. Em Salto de Pirapora, no interior de São Paulo, três pessoas morreram na queda de um avião. O acidente aconteceu hoje de manhã na zona rural do município. As informações com o repórter Murilo Rincon. O acidente aconteceu após o avião de pequeno porte decolar de um aeródromo particular de uma fazenda. Segundo o corpo de bombeiros, o avião foi totalmente consumido pelo fogo. Quando as guarnições chegaram no local, elas já se depararam com a aeronave totalmente em chamas e com alguns poucos focos de incêndio. Após apagar o incêndio na aeronave e na vegetação, foi constatado que haviam três vítimas já totalmente carbonizadas no interior da aeronave. As três vítimas foram identificadas, como Antônio Carlos Quaresma Sanches Miller e Maria Inês Silva Miller. O casal era sócio em uma empresa de coleta e transporte de lixo na região de Sorocaba e donos do avião. A terceira vítima era Antônia Pedro da Silva, funcionária do casal. Segundo o corpo de bombeiros, a aeronave perdeu força e chegou a atingir os fios de alta tensão desta rede de energia elétrica antes de invadir a plantação de eucalipto. As causas do acidente ainda são desconhecidas. Segundo a Agência Nacional de Aviação Civil, a ANAC, a situação da aeronave estava regular. E uma pessoa morreu numa tentativa de assalto a uma joalheria num shopping de luxo na Barra da Tijuca, na zona oeste do Rio de Janeiro. A quadrilha, formada por cerca de 12 homens, invadiu o local no início da noite com armas de grosso calibre. Houve pânico e correria. Logistas baixaram as portas, seguranças reagiram e na troca de tiros, um dos agentes foi morto. Na fuga, os bandidos fizeram uma mulher refém, mas ela foi liberada e passa bem. Os criminosos são procurados pela polícia. Um casal de idosos foi morto em um apartamento na zona sul do Rio de Janeiro. O suspeito do crime é o namorado do filho das vítimas. Passava de meia-noite quando os bombeiros foram acionados para este prédio no Jardim Botânico, zona sul do Rio de Janeiro. No apartamento, eles encontraram Geraldo Coelho, de 73 anos, e Osélia Coelho, de 72, mortos a facadas. No quarto do filho do casal, no interior de uma cama box aberta, estava o oficial da Marinha, Cristiano Lacerda, de 40 anos, inconsciente, ao lado de uma faca com sangue e uma garrafa de bebida alcoólica. No imóvel também havia medicamentos controlados, seringas e receitas médicas no nome dele. Há dois anos, Cristiano era namorado do filho do casal, o professor de inglês Felipe Coelho, que havia saído para uma festa. A principal linha de investigação da polícia aponta Cristiano como suspeito de ter cometido o crime. Ele teria ficado com ciúmes de Felipe e atacado os idosos. Os namorados estavam em processo de separação, mas ainda moravam juntos. Hoje de manhã, Felipe publicou uma foto de despedida ao lado dos pais. Eles são do Ceará e retornariam ao Estado na próxima terça-feira. O casal visitava o filho, que havia se mudado para o Rio de Janeiro para morar com o namorado. Felipe passou todo o dia no Instituto Médico Legal, mas não quis dar entrevistas. Os corpos dos pais dele serão levados para Fortaleza. Já Cristiano, que também estava ferido, está internado em custódia no Hospital Miguel Couto, na zona sul do Rio. O estado de saúde dele é estável. Bombeiros de Goiás e de Brasília realizam buscas por um policial civil e um bombeiro do Distrito Federal, que desapareceram no lago da hidrelétrica Serra da Mesa. Eles estavam com outras duas pessoas num barco que naufragou. Os outros dois tripulantes conseguiram nadar até a margem. O acidente ocorreu na noite de ontem. Em Belo Horizonte, a mãe de um bebê de cinco meses luta na justiça para salvar a vida do filho. O menino está internado desde o nascimento com uma doença rara e precisa ser transferido para outro estado. O pequeno Felipe nasceu numa maternidade pública da capital mineira. Ele teve várias complicações após o parto, até ser diagnosticado com a síndrome de Berdon. A doença rara impede o funcionamento do intestino, estômago e bexiga. Foi muito assustador, um choque, porque pensei que ia nascer e ir embora para casa, mas não. Desde janeiro, o Felipe já passou por quatro cirurgias, diversas transfusões de sangue e superou seis infecções generalizadas. Os médicos esgotaram todas as possibilidades. E agora, o bebê depende de um tratamento específico que não é feito aqui em Minas Gerais. No Brasil, apenas três hospitais fazem o tratamento pelo SUS. O Sírio-Libanês e o Hospital das Clínicas em São Paulo e o Hospital das Clínicas de Porto Alegre. Na corrida contra o tempo, Thaís entrou na justiça para ter direito à transferência do filho. Já teve um despacho do juiz falando que para o Felipe ser transferido em 48 horas. Só que, infelizmente, não está sendo cumprido. Estamos aqui ainda sem respostas. A decisão da sétima vara cível da sessão judiciária de Minas Gerais foi publicada no dia 7 de junho. A União disse que o Ministério da Saúde não tem condições de cumprir a determinação. Todas as crianças que nascem, que têm um diagnóstico e precisam do cuidado, devem ir para essa lista de espera. Então, infelizmente, a gente não tem nenhuma governabilidade sobre isso, mas deve ser por isso que, às vezes, acaba atrasando. Segundo os médicos, se o quadro de saúde do Felipe se agravar, ele vai precisar de um transplante de intestino, que só é feito em Miami, nos Estados Unidos. O setor de eventos foi um dos que mais sofreram com a pandemia. Muitas festas foram contratadas e não aconteceram por causa das regras sanitárias. Mas agora essa realidade mudou completamente, é o que você vai ver na reportagem do Giovanni César. Há dois anos estava tudo pronto para a festa de 15 anos da Bianca. Convites distribuídos, buffet contratado. Mas aí veio a pandemia e a festa só aconteceu quando ela já tinha 17 anos. Foi uma loucura, tivemos que reorganizar tudo, a lista inteira. Inclusive, três dos meus convidados morreram. A gente teve que... eu conheci muitas pessoas, tive que colocar. E a festa foi para 100 pessoas, né? Então eu tive que dar um jeitinho. Foi difícil. E não foi só a idade que aumentou. O buffet sofreu com a inflação e repassou os preços aos clientes. O fotógrafo fez o mesmo. Eles pediram um valor a mais. E teve gente que falou que era para me procurar os meus direitos. Mas a minha mãe conversou com eles e tudo mais. E conseguiram entrar num acordo que ficava razoável, assim, para ambos. O setor de eventos corporativos e sociais sofreu muito durante a pandemia. Só com os cancelamentos de festas de casamentos, 27 bilhões de reais deixaram de entrar nos cofres das empresas. No geral, o prejuízo chegou a 90 bilhões de reais. Na hora de honrar os contratos fechados antes da pandemia, outro problema. O aumento dos preços dos produtos, provocado pela alta da inflação. O setor de eventos passa por uma situação muito delicada. Além do problema dos insumos que subiram violentamente, a carne, o filé mignon, que era 40 reais e hoje está 100 reais, as flores que passaram para 400% de aumento, o diesel teve um aumento considerável, atrapalhando toda a parte logística e de toda a operação. Como essas festas são pagas antecipadamente, segundo especialistas em direito do consumidor, o cliente pode exigir o cumprimento do contrato sem pagar nada a mais por isso. Mas os mesmos especialistas dizem que o bom mesmo é uma negociação, levando em conta os prejuízos que essas empresas de eventos tiveram durante a pandemia. Nesse estágio em que estamos, o que nós devemos fazer é sermos um entendendo o problema do outro, um companheiro do outro, se é possível. Então, a mediação, o entendimento é o melhor caminho. E agora uma história emocionante. Um jovem de 20 anos que foi adotado ainda recém-nascido conseguiu encontrar a mãe biológica e descobriu que eles trabalhavam no mesmo lugar. Olha só, o caso aconteceu no estado de Utah, nos Estados Unidos. Os dois prestam serviço em um hospital. Os pais adotivos sempre contaram a verdade para o jovem, que desde pequeno tinha essa vontade de conhecer a mãe verdadeira. Holly Sherer diz que ficou grávida ainda na adolescência e nunca tinha esquecido do filho. Em Recife, tem um arraial junino diferente e bastante animado em hospitais públicos. É o São Joãozinho dos Doutores da Alegria. Para esses médicos especialistas em besteirologia, a bata e o estetoscópio dão lugar às maquiagens e adereços. Para mais um dia de consultas recheadas de reverência e muita diversão. O São Joãozinho dos Doutores da Alegria já acontece há nove anos aqui na região metropolitana do Recife, em cinco hospitais públicos. Só que nos últimos dois anos de forma virtual. E agora eles estão de volta de forma presencial. Levando muita alegria não só para as crianças, para os pais das crianças, para enfermeiros e médicos. É contagiante. O sentimento é de gratidão, né? Por essa oportunidade, né? Porque tipo, o São João tem muita força no hospital por conta disso. Que o público é mais identificado, digamos assim, né? Com o São João. A paciência assim, ó. Se esgotando, né? Aí, justamente porque estava encalacrada, presa, isolada. Mas agora a gente já está liberado e estamos aqui com as crianças todas no hospital para fazer o cortejo de São João. Para o papai do pequeno Davi Luiz, o trabalho dos Doutores da Alegria traz esperança de dias mais animados. Outros dias, não só a criança, como os pais também, né? Só de ver ele assim, animado, já dá um alívio mais, né? Não me choque, não me dá mais perto, não me dá os pinotes. Sempre que você leva essa alegria, mobiliza essas emoções, isso pode dar certo. Isso tudo é muito importante para eles, viu? Quando eles chegam, realmente trazem muita alegria, trazem o esquecimento da dor. A gente parte para outro mundo. Trazer o São João, trazer a energia dessa festa que envolve todo o Nordeste, todo o Brasil, numa amorosidade, numa afetividade sem tamanho, é fundamental. E depois de ver todo esse arraiá, repleto de energias positivas e muita alegria, não tem como não se contagiar. Então, eu vou entrar nessa também. Viva São João! João Loutor, melão no gol! Rede TV Nil, fica por aqui. Uma ótima noite para você. Boa noite, bom fim de semana. Tchau, tchau. Tchau, tchau.